Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar pra vocês 5 sapatos que você deve ter no guarda-roupa. 5 sapatos essenciais no guarda-roupa de qualquer mulher. Então, se você gosta desse estilo de vídeo, quer saber os 5 sapatos essenciais pra mim, é só continuar assistindo o vídeo e vir comigo. Bom, eu não sei se vocês gostam desse estilo de vídeo, mas simplesmente veio à cabeça esse tema, então eu resolvi compartilhar com vocês. Eu vou mostrar pra vocês 5 calçados que, pra mim, assim, se eu tivesse só esses, já seria o suficiente. É um guarda-roupa, como se fossem uns calçados com guarda-roupa mais minimalista, um guarda-roupa cápsula. Eu não sou minimalista, tá? Mas eu também não tenho muitos calçados, então os que eu tenho são corindas e eu resolvi compartilhar com vocês os principais. Então, vamos lá, vou começar com o primeiro calçado. O primeiro calçado essencial que eu considero é um tênis branco. Eu tenho esse aqui, que é da Beira Rio. Ele é um tênis branco chucky. Na verdade, não tá nem muito branco, né? Tá um pouquinho sujinho. Mas pode ser qualquer tênis branco, gente. Até se for um mais retinho, um mais slim, é melhor, porque eu acho que ele é mais versátil. Mas eu tenho esse aqui, porque eu gosto desse solado um pouco mais alto. Eu acho que me deixa um pouco mais alta, dá um pouco mais de personalidade pro look. E o tênis branco, gente, vai com qualquer look. Sério, combina com tudo. Então, se eu tivesse apenas um tênis, seria esse tênis aqui, porque eu consigo montar muitos looks com eles. Eu vou ver se eu encontro o link e eu deixo aqui pra vocês, tá? A maioria dos meus calçados eu compro pela internet. Esse aqui foi na Zatine. E eu vou deixar o link pra vocês aqui, caso eu encontre, pra vocês comprarem. Então, esse aqui é o modelo do meu. Eu acho ele muito bonito, assim. Quero um mais, com a base um pouquinho mais limpa, mais slim, assim. Que eu acho que vai ser mais versátil ainda. Mas esse aqui já me atende, assim, super bem. E da beira-rio é bem confortável, né? Tem aquela família mais almofadada, assim. Então, eu gosto bastante. Então, gente, tênis branco é essencial. Vai com calça, vai com vestido, vai com saia, vai com qualquer tipo de look. Outro sapato que é, pra mim, assim, essencial, que eu uso muito. Que eu acho que você precisa ter, pro inverno principalmente, é um coturno. O meu é esse aqui. Esse coturno. Mas pode ser, gente, uma botinha, assim. Mas eu falo coturno mesmo, porque eu acho que ele é mais versátil. Esse meu tem o solado um pouquinho mais tratorado. É, assim. Tem aqueles que tem a sola inteira também tratorada, que eu acho bem legal. Eu já tive também. Então, gente, sério. Coturno combina com qualquer look, qualquer modelo. Eu vou ver se eu deixo algumas imagens passando aí de outros coturnos, enfim. Mas coturno combina com tudo. Tanto pra você que tem um estilo mais bruto, assim. Mais urbano. Mas vocês também que é de outro estilo conseguem também variar. Caminhar muito com o coturno. Eu uso ele muito. Então, assim, se eu tivesse que escolher só uma peça de inverno. Provavelmente seria ele. Eu uso muito bota também. Aquela overdenie até o joelho, enfim. Mas o coturno pretinho básico, assim, atende super bem. Eu acho que é uma peça super versátil que tem que estar no guarda-roupa de qualquer mulher. Pra mim faz muita diferença. Vamos pra o terceiro calçado. Que, assim, é uma sandalinha básica, neutra, da cor da pele. Gente, como eu uso muito essa sandália. Essa aqui é da Visano, tá? Tem um saltinho bloco quadrado pequenininho. E, gente, eu uso muito. Ela é muito versátil. Principalmente, assim, no calor, né? Pra produzir os looks pro verão. Ela é muito confortável. Eu tenho essa espuminha aqui, ó, na frente. Eu também comprei na Zatine essa aqui. Ah, o coturno eu não falei. Mas eu comprei ele na Shein. Vou deixar o link aí pra vocês comprarem, tá? Foi super baratinho. E, sério, muito bom. E esse aqui eu também comprei na Zatine. Da Visano. Maravilhosa. Ela é super confortável. Tem desse modelo também, eu acho, com salto maior. Mas esse aqui, gente, é ótimo. Dá tanto pra sair, quanto pra um look mais arrumadinho. É um look mais confortável. Eu amo essa sandália. Eu paguei também um preço super bom na promoção, assim. Vira e mexe, tem desconto lá na Zatine. E uma sandália da cor da pele, assim, de uma tira. É clássica, linda. Conversa com muitos looks. Eu acho que tem que ter no guarda-roupa. Eu uso muito, tá? O quarto calçado também, que eu trouxe aqui, ele é bem versátil. Também comprei na internet, na Zatine. É um mocassim. Eu tenho esse aqui, que é nesse tom mais clarinho. Mas, assim, gente, um mocassim da cor da pele, um mocassim preto. Ou um, assim, off-white, que combina com tudo, assim. Ele é mais neutro, mais leve, né? Então, o preto, querendo ou não, dá mais uma pesada no look, né? E o mocassim, assim, mais clarinho, ele vai com muitos looks e não pesa tanto. Então, ó, é esse aqui. O meu não tem uma marca, eu acho que até saiu aqui. Mas eu comprei na Zatine também. Ele é super confortável. Tem esse tratorado aqui. E aqui ele tem esse dourado, né? E é super confortável. Dá pra montar looks tanto mais despojados quanto mais arrumadinho. O mocassim, ele veio do guarda-roupa masculino. Mas, assim, já está super em alta e adepto no guarda-roupa das mulheres. Então, é um calçado que é muito versátil. Dá pra montar muitos looks com eles. E, realmente, é, pra mim, um dos essenciais também. Pra usar aí no dia-a-dia, vai com muitos looks. E eu amo. E, pra finalizar, eu trouxe uma rasteirinha. Eu não gosto muito de rasteirinha porque me dói as costas. Me dói a coluna. Eu vou mostrar duas pra vocês porque eu acho uma mais versátil que a outra. Porém, a outra, a minha já está muito velha, muito surrada. É uma rasteirinha, assim, neutra. Eu amo, gente, essa rasteirinha. Mas, assim, tá acabada, tá? Então, uma rasteirinha, assim, neutra pro dia-a-dia, pro verão. É ótimo. É ótimo essa rasteirinha, assim. Porém, ultimamente eu tenho usado mais essa aqui porque a outra minha já tá acabada, né? Que é uma rasteirinha também aqui preta. Essa aqui também é da Visano. Ela é super confortável. A única coisa que eu não gosto nela é porque, por ela ser, assim, de couro, no calor, isso aqui esquenta, começa a suar o pé e não é tão bom, assim, sabe? Eu não gosto muito. Mas uma rasteirinha básica, gente, preta, marrom, caramelo ou uma cor da tua pele, eu acho que, sério, tem que ter, assim, pra bater no dia-a-dia, no calor, sabe? Então, por enquanto, essa aqui está sendo a minha favorita porque é a única que eu tenho depois daquela, porque aquela já tá bem velhinha. Mas eu acho que todo mundo também tem que ter uma rasteirinha, assim, preta, caramelo ou tom da pele, assim, sabe? Eu acho que é básica e serve pra todo mundo e faz muita diferença. Então, gente, esses são os meus calçados essenciais. Eu não sou nenhuma expert em moda, mas eu quis compartilhar com vocês porque são calçados que eu tenho usado muito e que têm feito diferença no meu dia-a-dia, no meu guarda-roupa. Então, assim, se você estiver aí montando o guarda-roupa cápsula, tem pouco pra investir, o que você pensaria em calçados, esses são os que eu indico pra vocês. Eu vou deixar o link de tudo aqui no box de informações pra quem quiser comprar, gostou de algum. Caso não tenha um link de alguma coisa aqui é porque eu não encontrei, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários se vocês gostam desse estilo de vídeo por aqui que eu posso trazer mais. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!